E olha, o Ministério Público de Rio Preto ofereceu uma denúncia contra o vereador e ex-secretário de esportes, Francisco Júnior Dudem, por supostos desvios do programa Auxílio Atleta. A gente vem falando bastante sobre isso desde o começo, né? O processo ocorre na quinta vara criminal do Fórum de Rio Preto e a repórter Melissa Alcântara está por lá. E ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, ótimo dia pra você. Me conta uma coisa. O que acontece daqui pra frente? Quais são os próximos passos? Olá, Casagrande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a denúncia foi encaminhada à juíza da vara criminal. E o que o Ministério Público pede é o seguinte, para que o processo seja suspenso pelo prazo de dois anos. E neste período, Casagrande, o vereador Francisco Júnior ficaria sujeito a uma série de exigências. Entre elas, se apresentar à justiça a cada três meses, não viajar pelo prazo maior do que 15 dias, sem expressa autorização da justiça, não cometer nenhum outro tipo de delito. E além disso também, uma multa seria imposta a ele, essa multa revertida então a alguma instituição. Caso a juíza aceite esse pedido de suspensão do processo, ela deve então marcar uma audiência para passar isso para a defesa do vereador e a defesa dizer se aceita ou não esses termos do pedido do Ministério Público. Caso a juíza não aceite esse pedido de suspensão, ela deve então partir para a análise da denúncia propriamente dita do Ministério Público. Em aceitando a denúncia, o processo então correria normalmente. Tudo isso começou porque, segundo o Ministério Público, o vereador Flávio Júnior teria sido omisso em relação a uma irregularidade do auxílio atleta quando ele ainda era secretário de esportes. A gente preparou uma reportagem para entender um pouquinho melhor toda essa situação. Vamos acompanhar. Francisco Júnior, do DEM, foi secretário de esportes no período entre 2013 e 2016. Segundo a denúncia do Ministério Público, é que na época ele sabia das irregularidades no programa auxílio atleta, mas não tomou nenhuma providência. Em uma das denúncias feitas por atletas, um técnico de vôlei ficava com parte do dinheiro que era recebido pelas jogadoras. Quando o vereador tomou conhecimento do caso, apenas transferiu o técnico de função, mas não fez a denúncia e nem aplicou nenhuma punição. E esse assunto também foi tema de uma comissão de vereadores na Câmara Municipal aqui de Rio Preto. Aliás, o relatório final dessa comissão é que serviu de base para a denúncia do Ministério Público. E por conta de toda essa situação, o vereador pode ser condenado por improbidade administrativa e ainda por condescendência criminosa, já que ele teria sido omisso em relação a essa irregularidade do programa auxílio atleta. Em relação a essa situação, a pena é de detenção de 15 dias a 30 dias, mas ela pode ser dobrada porque no período ele ocupava cargo em comissão. E hoje pela manhã, nossa produção tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do vereador, mas como ele ainda não foi intimado sobre tudo isso que está acontecendo, ele preferiu não se manifestar sobre o caso. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Vai ter muito ainda, muita água correndo sobre esse caso. E claro, a gente vai atualizando para você que está em casa. Bom trabalho para você, Mel. Bom dia.